Apocalipse capítulo 10 Espero que este seja um momento proveitoso e agradável Que você possa gostar desta leitura Deus abençoe você e sua família Vamos lá O anjo e o pequeno livro do céu Depois avistei outro anjo poderoso Que descia dos céus Estava ele envolto numa nuvem E havia um arco-íris sobre sua cabeça Sua face era como a luz do sol E suas pernas como colunas de fogo Nota de Odapé 1 Considerando que o livramento dos israelitas da escravidão do Egito No Egito Êxodo Serve de imagem e exemplo do que ocorre no tempo apocalíptico Especialmente nesta parte central da visão de João Podemos compreender que as colunas de fogo do Antigo Testamento Êxodo capítulo 13, versículo 21, versículo 22 Que guiavam e protegiam o povo de Deus durante a viagem pelo deserto Representam as fortes e flamejantes pernas Do poderoso anjo do Senhor Que conduzirá os crentes pelo deserto das provações E da dor até nossa eterna Cana Nome de origem fenícia Que em hebraico antigo Kenaan Kenaan Tem o sentido de povo da terra Esse anjo retratado em todo o seu esplendor e poder É uma representação viva Embaixador Do próprio Cristo ressuscitado E triunfante Apocalipse capítulo 5, versículo 2 O arco-íris simboliza imensa bondade Paciência E misericórdias divinas Especialmente quando se trata Da aliança de Deus Com o seu povo Gênesis capítulo 9 Versículo 8 até o versículo 17 Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão Então Colocou o pé direito sobre o mar E o pé esquerdo sobre a terra Nota de Odapé 2 A palavra grego original aqui traduzida por livrinho Não é a mesma que livro A qual aparece em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 Pois aquele primeiro rolo Tinha gravado um conteúdo Que precisava ser comunicado Profetizado às nações Enquanto este rolo menor O livrinho Deveria ser literalmente no grego Engolido Ezequiel capítulo 2, versículo 9 Ezequiel 3, 3 E bradou com grande voz Como um forte rugido de leão Assim que ele ergueu seu clamor Os sete trovões soaram suas poderosas vozes Nota de Odapé 3 Os sete trovões simbolizam o perfeito juízo de Deus Sobre todas as nações e as punições divinas Reservadas para todos Quantos dispersarem a graça Dispensarem Rejeitarem a graça salvadora de Cristo E os conselhos paternos do Senhor Apocalipse capítulo 8, versículo 5 Apocalipse 11, 9 Apocalipse 16, versículo Capítulo 16, versículo 18 E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras Eu já ia escrever Quando ouvi uma voz do céu que ordenava Guarda o que os sete trovões disserem E não escrevas Nota de Odapé 4 Aqui a expressão literal em grego é Lacra com selo As profecias tem seu tempo certo de proclamação No cronograma de Deus O que os trovões profetizaram Especialmente Especificamente Refere-se aos últimos dias Quando será revelado Apocalipse capítulo 20, versículo 10 Daniel 8, 26 Daniel 12, versículo 4 E versículo 9 O anjo que via em pé sobre o mar e a terra Levantou a mão direita em direção ao céu Nota de Odapé 5 O ato de levantar a mão direita em direção ao céu Era um símbolo da honestidade e responsabilidade diante de Deus Dos juramentos Gênesis capítulo 14, versículo 22, versículo 23 Deuteronômio capítulo 32, versículo 40 E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos E que criou o céu, a terra e tudo que neles existe Exclamando Eis que não haverá mais demora Nota de Odapé 6 Aos mártires de Apocalipse 6, versículo 9 a 11 Foi solicitado que tivessem mais um pouco de paciência E repousassem mais algum tempo Agora, entretanto, acabou-se o tempo extra de misericórdia E paciência Para que a humanidade reconsiderasse sua decisão De apatia ou revolta contra o Evangelho E o juízo deve começar em breve Daniel capítulo 12, versículo 1, versículo 7 Marcos capítulo 13, versículo 19 E que nos dias da voz do sétimo anjo Quando ele estiver para soar a sua trombeta O mistério de Deus se completará Exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos Os profetas Nota de Odapé 7 O mistério revelado aqui é que Deus conquistou plena vitória Sobre as forças do mal E reinará com os seus por toda a eternidade Apocalipse capítulo 11, versículo 15 Daniel 2, versículo 29, versículo 30 Romanos 16, versículo 25 até o versículo 27 Então a voz que eu havia ouvido do céu Falou comigo uma vez mais Ordenando Vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo Que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra Nota de Odapé 8 As profecias apresentadas a seguir Do versículo 8 até o versículo 11 Tem grande similaridade com as visões concedidas por Deus ao profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 2, versículo 8 Até Ezequiel capítulo 3, versículo 3 Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei Que me desse o livrinho Ao que ele me declarou Pega-o e come-o Ele lhe será amargo no estômago Todavia doce como mel na boca Nota de Odapé 9 João foi revestido da unção profética Para proclamar aos judeus e não judeus As boas novas de salvação do Senhor Jesus O Cristo, o Messias hebraico Deveria falar sobre os terríveis castigos Que aguardam todos quantos rejeitam o sacrifício vicário Do cordeiro E deixam de receber o selo, a marca do Espírito de Deus Por isso, é imperioso que o servo do Senhor continue Profetizando, versículo 11 Especialmente além mar Para todos os povos e culturas Que desconhecem a palavra da salvação O profeta deve digerir a palavra profética Que é doce, libertadora Para todos os que são salvos Salmo 119, versículo 103 Mas amarga Para os que se perdem Apocalipse capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13 Jeremias 15, versículo 16 Ezequiel 3, versículo 3 até o versículo 9 Peguei o livrinho da mão do anjo Peguei o livrinho da mão do anjo E o comi depressa E, de fato, ele era doce Como mel ao paladar Contudo Contudo, assim que o engoli Meu estômago ficou muito amargo Então recebi a seguinte orientação É necessário que profetizes novamente A respeito de muitos outros povos Nações, línguas e reis Se Deus quiser, o próximo capítulo É o capítulo 11 Deus abençoe você e sua família Feito lipas Só lhe deu glória E aí 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 E aí